Ela vem chegando Eu espero sambando Menina bonita com céu azul Você é uma beleza Menina bonita você é demais A alegria da minha tristeza Zazoeira, Zazoeira Zazoeira, Zazoeira 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 Uma flor é uma rosa Uma rosa é uma flor É um amor esta menina Esta menina é o meu amor Zazoeira, Zazoeira Zazoeira, Zazoeira 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 Zazoeira